A Soma Urbanismo comemora 10 anos com a maior promoção da sua história. Compre seu lote em 30, 60 ou 120 vezes sem entrada e concorra a uma viagem para Paris. É a chance que você tem de poder realizar dois grandes sonhos. O de ter seu lote e o de viajar para o exterior. Mas aproveite, porque essa promoção é só em junho. Confira o regulamento em somaurbanismo.com.br barra 10 anos. Vendas 9 9906 1302. A Soma Urbanismo comemora 10 anos.